Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui assistindo conosco. Boa noite, doutor Carlos Prudêncio. Muito obrigada pela sua presença. Agradecemos também ao Instituto Adolfo Lutz pela liberação, de ter cedido ao senhor hoje de estar aqui conosco no micro-meio, falando sobre um assunto relevante. E nós estamos no 26º Conversando no Micromeio, nós tivemos uma semana de lives, hoje a gente encerra, e semana que vem a gente começa o 27º Conversando no Micromeio, que ficou bem juntinho setembro de outubro, por algumas questões de eventos de setembro, a gente não ia fazer, a gente resolveu conciliar a agenda e nós conseguimos fazer o evento de setembro e antecipamos o de outubro e acabou ficando juntinho. mas é bom que tem assunto aí de todas as áreas da microbiologia. E hoje a gente está aqui com o professor, doutor Carlos Prudêncio, que vai falar sobre pesquisa translacional, a ponte entre o conhecimento científico básico e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores. O doutor Carlos Prudêncio tem um extenso currículo, eu pedi para que ele se apresentasse para vocês. Doutor Carlos, o micro-meio nesse tempo é todo seu, gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do seu currículo. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, eu agradeço ao convite, agradeço a todos que têm interesse nesse assunto, e estou à disposição para poder trocar uma ideia a respeito dessa temática. E como a gente já conversou antes, está aberto a gente trocando ideia de forma, em tempo real. Creio que, se alguém tiver dúvidas, e a ideia é expor um pouquinho sobre essa questão da pesquisa translacional. Inicialmente, para me apresentar, eu sou o Carlos Prudêncio, pesquisador científico do Instituto Adolfo Lutz, especificamente no Centro de Imunologia. O Instituto Adolfo Lutz é um laboratório de saúde pública, ele é responsável pela área do Estado de São Paulo, e está relacionado tanto com vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, como o Instituto de Pesquisa, realmente de fazer pesquisa aplicada. E ele teve um papel importante nessas questões das pandemias, ele é responsável por fazer todo um processo de notificação para o sistema de vigilância, de forma que ele consiga fazer esse monitoramento a nível de saúde pública, que é uma questão que todo mundo sabe que é o Estado que tem que fazer esse papel, de estar ali monitorando o que realmente poderia estar acontecendo, que poderia afetar a população no seu sentido amplo, como um primeiro passo no enfrentamento de epidemias, pandemias, endemias, todas essas ações que envolvem qualquer agravo que poderia ter um perigo na saúde da população. A gente também faz, não questão biológica, mas questão química, farmacêutica, alimentos, medicamentos, tudo isso faz parte de um programa que as instituições que têm que estar ali monitorando e acompanhando, tudo que vai bem e tudo que não está indo bem, para que ele emita todo um processo de acompanhamento e, a partir disso, que tome as medidas necessárias para que a coisa volte numa estabilidade. Bom, inicialmente, eu sou médico veterinário, sou formado em Minas Gerais, fiz mestrado e doutorado em genética e pós-doutorado em biotecnologia. Minha pesquisa foi focada em desenvolvimento de vacinas na área veterinária e eu venho trabalhando com isso desde a minha graduação. Na graduação, a gente estuda meios desenvolver essas ferramentas, que, de forma geral, trabalhei muito voltado com, tanto na área veterinária, com empresas, com condições que poderiam fazer uma pesquisa mais aplicada. E o meu perfil, ele se baseou nesse contexto. Fazer uma pesquisa, mas que ela tenha um passo que a gente consiga trazer um resultado mais próximo ou mais consolidado para aquele fim, para aquele objetivo final. Todas as pesquisas têm sua importância, todas elas podem ser disruptivas, em qualquer momento elas têm que se conversarem, como diz o inglês, fazer um cross-talk, porque às vezes eu estou lá num problema, numa pesquisa muito aplicada, mas eu tenho que voltar lá na básica, porque é a básica que vai me dar, talvez, uma resposta, porque eu tenho que dar um passinho a mais para resolver um problema. Então, ao longo da conversa, a gente pode tentar entender toda essa interação. E, a partir disso, as pesquisas, elas têm aquele processo todo, P&B, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí, baseado nessa experiência minha que eu tenho, eu fiz pós-doutorado fora do país, também trabalhando com vacinas. Depois, fiz pós-doutorado na USP, numa área mais de, numa área mais voltada à saúde animal. E aí, eu comecei a trabalhar no Instituto Adolfo Lutz em 2012, por concurso público e tal. Justamente, eu montei um laboratório desse tempo, desde a entrada para cá, eu montei um laboratório, que eu montei uma estrutura toda que me permita fornecer esse tipo de respostas. Isso, claro, com a ajuda da instituição, com a ajuda das agentes de fomento. E aí, eu já passei por situações igual Zika, e agora, depois da Covid-19. Então, assim, até 2012, 11 anos, eu já passei por duas situações de agravo à saúde, muito importantes. Além de outras, claro, nós tivemos também febre amarela, nós tivemos monkeypox. Mas, assim, o que eu considero, para mim, realmente foi muito importante que eu entrei mais aprofundamente foi com essas duas que eu citei. E aí, nisso, eu trouxe muitos aprendizados no qual eu pude trabalhar, colocar essa expertise que eu fui desenvolvendo ao longo da carreira em prática, justamente para trazer um laboratório que pudesse, a partir dessas ferramentas que eu organizei lá no laboratório, poder colaborar e ajudar nas pesquisas que pudesse ajudar a resolver essas questões que estão aparecendo recentemente, como eu citei. Então, basicamente, a gente continua trabalhando diariamente em maneiras de poder melhorar e fornecer respostas do que está acontecendo. E aí a gente vai desenvolvendo. E aí vem essa temática, que é pesquisa translacional, que é isso, é fazer da pesquisa, transladar, fazer o transporte do conhecimento, lá do conhecimento mesmo, até virar algo que seja o quê? Tangível. Algo que seja prático, que tenha um efeito direto na população. E esse efeito de uma pesquisa, ele pode ser desde um kit de diagnóstico, desde uma vacina, ou mesmo informação importante em saúde pública, que vai ajudar na formulação das políticas públicas para falar assim, olha, a partir daquele conhecimento, eu tenho que mudar meu esquema de vacinação de uma determinada vacina que já está circulando. Olha, aquela vacina não está funcionando mais. Olha, aumentou muito a incidência de determinada doença, então a gente tem que parar agora, emitir um alerta e ver o que está acontecendo. Então, assim, são respostas, talvez de uma forma aguda, ou são respostas que elas têm, talvez, um processo mais lento, mas que elas, de alguma forma, elas estão ajudando a estar sempre reposicionando as decisões públicas com relação ao que está ocorrendo na sociedade. Bom, de forma geral, a temática envolve todo esse contexto que eu me disse, a aderência do meu perfil com a instituição e com o que a gente vem trabalhando atualmente. Tudo bem, Janaína? Tudo. Eu fiquei pensando aqui, né, na verdade, assim, o que eu perguntar aqui no Flore, de acordo, o senhor pode passar, a gente vai adiante, mas eu pensei na dengue, né? A gente... A dengue tem uma vacina, certo? Sim. Recentemente produzida. recentemente, isso. Essa resposta da eficiência, né, dessa vacina, nesse contexto todo que o senhor falou, de pesquisa, a resposta para o Instituto, no caso, como funciona isso? Vocês vão pegando dados do próprio... porque... Explica só, assim, eu vou pedir para o pessoal que também está assistindo aqui a gente, o Instituto pega os dados das unidades de saúde pública? Como que funciona? Na verdade... Isso, seria... Acima de nós, tem o Centro de Vigilância Epidemiológica ou Sanitária, no caso, epidemiológico, que é da Secretaria de Saúde. Assim como o transporte a nível nacional, que nós somos estaduais, na Fiocruz tem o Ministério da Saúde. Então, como é uma agência governamental, é uma pasta, ela acompanha, de forma muito dinâmica, todas as movimentações que vêm ocorrendo naquele assunto. E aí, ela pode solicitar, no nosso caso, por exemplo, ela solicita, olha, está tendo problemas nessa área, nessa área, nessa área, então, ela solicita o Adolfo Lutz para fazer um determinado acompanhamento sobre aquela questão. Então, isso, quando é... Ela pode ocorrer dessa forma, que é uma forma, ela vem, ela é vertical, ela vem para atender a vigilância, porque a vigilância, ela está ali diretamente com o problema, ela solicita o Laboratório de Saúde Pública para emitir determinados laudos, e só ela tem a credencial para fazer isso, né? Então, isso é pelo ponto de vista direto, aquela prestação de serviço, basicamente, que existe. E o ponto de vista mais indireto, é os pesquisadores da instituição, eles são divididos em temas, que envolvem esses temas que eu te falei. Então, os temas da área biológica, da área química, alimentar, etc. E aí, cada pesquisador, eles desenvolvem as suas linhas de pesquisa para falar assim, olha, na minha área, por exemplo, eu trabalho com herbovirose, eu posso muito bem falar assim, olha, agora a gente vai estudar o que está acontecendo com a introdução da vacina de dengue, porque todo mundo sabe que a vacina de dengue, ela tem várias complicações, que, na verdade, em determinados perfis clínicos, ela pode exacerbar determinadas doenças, se aquilo não foi estudado e não foi feito teste clínico anteriormente. Então, essas pesquisas, citando um exemplo aqui, até nesse ponto, eu gostaria de ter um grupo muito maior, muito mais investimento, muito mais condições, por exemplo, de explorar essa temática. E no caso de dengue, a gente não está explorando, mas a gente tem a possibilidade de passar a explorar, porque com a entrada da vacina de dengue, isso vai afetar as outras herboviroses, a febre amarela, a própria questão de zika, os próprios subtipos de dengue, eles podem alterar ali a sua resposta. Então, é aquela história, às vezes mexe aqui, mas bagunça ali. Então, as pesquisas, elas têm que estar ali sempre acompanhando para estar monitorando essa dinâmica, e é dinâmico mesmo. No nosso caso, por exemplo, a gente tem que estar fazendo isso com Covid, e aí a gente está vendo o que as consequências disso estão acontecendo. Se aqui está acompanhando, acompanhando, por exemplo, o que está acontecendo na literatura mundial. Então, é função nossa estabelecer pesquisas, por exemplo, em todas as áreas. Olha, imagina o tanto de doenças que tem, né? Imagina que são muitas, né? Se você olhar no ponto de vista das viroses, nós temos as bacterianas, olha, a tuberculose é um problema, problemão. Mas tem uma série de outras doenças, as doenças parasitárias, que também são aí extremamente comuns. Os fungos, né? Que é aquela doença um pouco menos estudada, porque, na verdade, é onde tem grande perigo, né? De também, de gerar novas epidemias e tudo mais, porque todas elas têm, assim, muito mais perguntas e trabalhos do que pessoas que ainda poderiam explorar isso ao máximo. Mas, só que a gente também não tem que fazer tudo. tem o mundo inteiro que tem que estar acompanhando, que está fazendo, e a gente tem que estar ali antenado, tem que estar acompanhando o que está acontecendo no mundial. Olha que você vê que, olha, aconteceu uma coisa lá fora, a gente tem praticamente obrigação de falar assim, eu tenho que confirmar se isso está ocorrendo aqui. Então, é assim, tem que ter esse acompanhamento do que está acontecendo. Especificamente com relação à dengue, sim, a vacina ela tem as suas características, e a partir desse momento, agora, provavelmente ela está em fase clínica 4. Em fase clínica 4, ela tem que estar sendo acompanhada pela própria fabricante. Então, isso é aquele momento, na hora que eu administro a vacina para o mercado, na população, inicialmente, a própria empresa ela tem que estar acompanhando, ela tem que estar vendo o efeito disso, porque isso faz parte do processo de desenvolvimento da própria vacina. E com o tempo, provavelmente, elas vão sendo melhoradas e ajustadas, corrigindo esses pequenos problemas. Já teve outras vacinas da NEM, como a Sanofi, por exemplo, se não estou enganado, ela já foi retirada do mercado, porque causava um efeito indesejado, grave, em crianças, por exemplo. Então, assim, é muito dinâmico, é isso que a mensagem é essa, ela é muito dinâmico. E nós tivemos um marco, então, na pandemia, em relação à produção de vacina rápida e uma resposta boa, poderia dizer assim, de uma forma leiga? Sim, necessidade urgente. na pandemia, quando realmente teve uma necessidade urgente, algumas condições tiveram que ser ajustadas drasticamente para que a vacina fosse rápida. E aí, entra a balancinha do benefício e prejuízo. Então, numa situação dessa, o risco que foi assumido, porque o risco de aplicar a vacina foi muito menor do que o risco de ter o quê? A expansão da pandemia. Então, obviamente, isso vem de fora, né? E todo esse movimento foi criado justamente porque a necessidade de criar uma vacina rápida, ela era iminente. E aí, várias etapas no processo de desenvolvimento foi criado. o que foi realmente o diferencial nisso? A tecnologia, embora ela não seja nova, a vacina de RNA mensageiro, ela tinha já estudos suficientes para falar assim, olha, agora a gente tem que usar essa tecnologia por quê? Porque ela é rápida. Tem tecnologias que demoram mais tempo para ser o quê? Validada, para poder aplicar na população. E eles inovaram também no processo de desenvolvimento das fases clínicas, porque eles não esperavam terminar uma para começar a outra. a todas as fases, eles estavam analisando ela em paralelo. Então, à medida que eu terminava a fase 1, por exemplo, a fase pré-clínica e clínica, fase 1, a 2 já estava ali, já estava adiantada. E à medida que eu terminava a 2, a 3 também já estava. Então, assim, em vez de elas serem em sequência, elas foram paralelo, de forma que em um ano, você já tinha aquela vacina já testada no N populacional suficiente, para você falar assim, não, nós podemos aplicar isso na população. É claro que existiu riscos, existem consequências, porque, se você for parar assim, poxa, eu precisava ver, por exemplo, qual a consequência da vacina depois de 5 anos de administrada. Isso é uma pergunta que ela tem que ser feita levando em consideração que a gente está alterando a resposta imunológica. E a resposta imunológica é complexa, ela é dinâmica, complexa, multifatorial, não é 100% entendida e vai demorar para ser 100% entendida. Então, muitas das coisas, você tem que esperar o tempo necessário para ter uma maior segurança, mas vista a questão do risco e benefício, as vacinas foram adiantadas nesse contexto. Então, é tudo válido. Por isso que as decisões, elas têm que ser rápidas, elas têm que estar ali todas alinhadas com o processo, levando em consideração o momento. O momento, ele está dizendo, olha, a decisão A, decisão B e C, isso foi um marco muito importante na pandemia, porque nós vimos esse dinamismo acontecer como nunca antes. Então, é isso, porque uma vacina em média para uma empresa que ela vai fabricar ela e ela seguir o processo normal, ela não é feita em menos de 10 anos. Eles não conseguem. olha só, então a patente demora 20 anos, que é o tempo que ela é exclusiva para aquela empresa, então a empresa só resta 10 anos para poder trazer aquele investimento de volta com seus lucros. Então, é isso, foi um processo acelerado porque a situação ela exigia. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Então, e é interessante dizer que, aproveitando esse gancho aí da vacina, existem muitas vacinas, por exemplo, que estão sendo testadas com a tecnologia de RNA. E o pessoal já vem estudando isso há 20, 30 anos atrás, para tentar colocar essas vacinas no mercado. E muitas empresas fazem isso lá fora. Elas têm muitas empresas que desenvolvem um ramo dessa tecnologia, a outra e na outra área, e na outra área. Mas que foi um diferencial também e foi uma coisa recente foi a questão das nanopartículas, que isso fez com que o RNA ele ficasse mais protegido, porque ele é uma partícula muito sensível. Então, isso também, culminado com o avanço tecnológico, que as nanopartículas já é um ramo da nanotecnologia aplicado ao carreamento de drogas e medicamentos, que é bem mais recente. E a maior dificuldade que o pessoal tinha antes com as vacinas de RNA era essa instabilidade do RNA ser degradado muito rápido. E hoje, a vacina de RNA está muito mais estável. E isso, talvez, gera até uma resposta exacerbada, porque, com o tempo, provavelmente, o pessoal já deve ir controlando um pouco mais essa dosagem, esse tempo de liberação da molécula. Isso tudo vai ajustando com o tempo agora. Aquela história, né? Muitas das coisas feitas tiveram que ir trocando o pneu do carro com o carro andando mesmo. Não tem o que fazer. Mas é isso. É uma série de fatores e que, na hora, o risco valia mais a pena do que o risco de não fazer. Ou seja, o risco de fazer valia muito mais a pena de não fazer, de não tentar. Então, assim, é um conjunto de fatores. E isso, para a gente, aqui, mostrou muita coisa. Que nós, Brasil, a gente não está independente das tecnologias e nem das decisões internacionais. Foi visto claramente que foi visto claramente que a gente não tem como é que eu vou dizer? Autonomia mesmo. a gente não tem capacidade de responder, talvez, uma produção em massa de vacinas e uma eventual necessidade futura. Então, isso foi claro. Nós vimos a nossa dependência com várias coisas da China e entre outros países. Mas isso é aquela história que todo mundo já sabe. O que a gente precisa agora? É achar caminhos para que nós nos tornamos mais rápidos, mais ágeis. e nisso, o país está tentando fazer várias medidas para que a gente consiga ter maior autonomia na produção de insumos. Só que isso não é uma decisão simples, não é uma decisão unilateral, não é uma situação básica. Por quê? Porque é uma cadeia toda envolvida que não existe no Brasil. aí cai na questão que você, por exemplo, no INCQS, vai entender todo o marco regulatório novo sendo criado, as discussões agora como trabalhar com imunobiológicos no Brasil, desenvolver aqui a partir do zero. Tem várias etapas intermediárias que não existem e precisam serem construídas. Então, são situações numa cadeia, por exemplo, certificação de banco de células, que o Brasil não tem uma certificação aqui que consiga gerar insumos básicos para que essa cadeia se sustente tanto a ponto de pesquisa, desenvolvimento e a parte industrial. Então, toda essa cadeia ela vai ter, ela está sendo, de certa forma agora, sendo trabalhada. e a ausência dessa cadeia faz que, por exemplo, tenha poucas empresas dispostas a fazer inovação aqui. É mais fácil trazer pronto de fora. Então, é um contexto todo que envolve uma série de situações e isso, por exemplo, mostrou os nossos gargalos. Por exemplo, embora a gente tenha parcerias público-privadas, elas ainda são tímidas comparadas, por exemplo, com o que ocorre em países desenvolvidos. uma vez que elas já passaram por esses problemas de interações público-privado. Mas, se você for parar para pensar, as respostas à própria pandemia vieram de empresas. Ou de empresas sozinhas ou principalmente de empresas com universidades. Cada um fazendo seu papel e interagindo de forma rápida. Então, isso mostrou claramente que elas já tinham resolvido essas questões. Principalmente questões legais, porque depois você vai para a questão de execução, como que vai ter a interação, como que ela funciona. Então, é uma série de coisas que tem que ser mexida e que não é rápido. Isso vai demorar décadas ainda, mas tem acontecido. E aí entra o quê? A possibilidade de fazer as pesquisas translacionais, que aí eu vou explicar mais para frente, por exemplo. Tudo bem? Algum ponto específico? Então, aí fazendo essa questão desse gancho que eu já estou fazendo, no Brasil a gente tem vários gargalos, eu já falei um deles, que é a parte de todo o fluxograma, porque você imagina só, tem o professor, o pesquisador, lá na universidade, lá no Instituto de Pesquisa, que tem lá uma tecnologia para fazer uma vacina, para fazer um kit diagnóstico, ou principalmente uma imunoterapia, que a gente já tem hoje tratamentos para câncer, que são pagos pelo SUS, a partir do uso de anticorpos monoclonais. São terapias caríssimas. E isso, esse medicamento que tem esse alto valor agregado, ele também, ele consome um alto valor de divisas para o país poder pagar, para poder ter isso disponibilizado gratuitamente no SUS. Mas o Brasil, ele não desenvolve essas tecnologias aqui, ele tem que trazer de fora. E o preço, todo mundo sabe que é bem mais caro. Então, são situações, por exemplo, que o Brasil tem que evoluir, ele tem que evoluir. E aí, você, por exemplo, fala, poxa, mas como? Qual é o problema? Tem vários. é uma série de coisas. Mas eu vou citar um problema no qual eu me enquadro nisso, que é o seguinte, para você fazer uma pesquisa, que, por exemplo, você descobriu uma molécula lá anti-câncer, um anticorpo monoclonal, que lá no seu estudo com seus ratinhos de laboratório, com a sua cultura de células, esse anticorpo, ele consegue inibir as células do câncer de forma excepcional, funciona ali na prática. Então, você como pesquisador hoje, você está lá com o seu grupo de alunos trabalhando, e aí você chega, depois de anos, a descobrir uma molécula dessa, eu não digo descobrir, eu digo desenvolver, porque isso não caiu do céu. Ela tem que ser, de alguma forma, ela tem que ser melhorada e viabilizada. Mas está lá o professor com seus alunos e estudando aquilo, no Brasil hoje, para ali. ele vai publicar o artigo, ele vai mostrar para a sociedade internacional que ele tem uma molécula ali que tem um efeito muito interessante, e no máximo, o que vai acontecer é que ele fala assim, poxa, daqui para frente eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o seu caminho. Como que eu vou sair do meu laboratório e expandir isso para a sociedade? hoje ele consegue fazer isso apenas por meio, gerando a informação, que é o artigo científico. Então, assim, hoje o caminho tradicional que é feito no Brasil, eu não estou dizendo que é só assim, eu estou dizendo que a sua maioria absoluta é assim. É claro que a gente tem exceções, tem exceções no Brasil, tem áreas que são mais favorecidas do que as outras, que conseguem ter maior facilidade nisso, mas tradicionalmente ele consegue produzir aquela molécula ali, um pequenininho, um volume muito pequeno e testar no ratinho lá na célula, beleza, está lá, funciona, publica bem, tem reconhecimento científico. Mas o problema é que hoje a gente precisa mais do que isso, a gente precisa gerar divisas para o país, gerar autonomia para o país. E outra, nós precisamos dominar essa cadeia que no qual você agrega valor de produto biológico e para poder ter isso de forma mais ativa. Então, tradicionalmente é assim. Com a pandemia ficou claro, mas o que a gente precisava não era do artigo, era da proteína aqui para fazer o nosso diagnóstico, para fazer a nossa vacina. A gente precisava ter isso pronto e engatilhado, precisava ter o caminho trilhado. E uma das coisas que o pessoal já tem mapeado e tal, que uma coisa é saber fazer e a outra é como fazer. Quem está disposto a fazer isso? É abrir esse caminho para que as coisas saiam das nossas universidades. Para que, se você for analisar o tanto de universidades públicas que nós temos, o tanto de pesquisadores que nós temos e o tanto de coisas que é gerado, se você for olhar o potencial, então, todo o produto que pode ser gerado a partir da Amazônia, essa questão da biodiversidade, as questões do agronegócio e, claro, as nossas questões de saúde. Olha só para você ver. Você tem um potencial enorme de gerar, de descobrir coisas e de propor tratamentos a partir daquilo. Então, o Brasil, embora ele tenha instituições que são boas nisso, como a Embrapa, que ela consegue fazer uma pesquisa aplicada ao problema do agricultor, seja ele pequeno, médio ou grande, ela multiplicou radicalmente o cenário do país, porque a Embrapa é um exemplo de uma tecnologia, eu não vou dizer simples, mas ela é mais direta, porque, citando os primórdios da Embrapa desde quando ela foi criada com um foco muito específico, se o Brasil tem 30% do PIB do agronegócio, é porque há 50 anos atrás, 70 anos atrás, foi criada uma instituição com o propósito de tornar o Brasil independente com relação à produção de alimentos, da dependência que ele tinha a se tornar independente, por quê? Porque houve uma política para que o Brasil central, naquelas terras que eram não utilizadas ou pouco utilizadas, que é o Cerrado, por exemplo, não estou dizendo só o Cerrado, mas é um exemplo fácil de explicar, passou a ser área totalmente cultivada, porque tecnologias de melhoramento, de cruzamento e tudo mais, que possibilitou variedade de soja, por exemplo, entre outras, que não eram adaptadas ao clima do Cerrado, a irem para lá. Por exemplo, isso modificou radicalmente todo o potencial do Brasil, mas aí nós temos soja, milho, café, tem uma série de situações que houve uma pesquisa muito pesada para que aquilo se tornasse viável, não na planta, mas também no solo, no maquinário, é todo um complexo, é uma cadeia, então essa cadeia, que é todo aquele ambiente, ele foi criado, que possibilitou o quê? Que produtores, vamos dizer um exemplo, produtores de leite, antes ele tirava 100, 200 litros lá por dia na sua ordem, hoje o produtor, um produtor familiar normal, ele não tira menos de mil litros por dia, olha só, estou falando de um produtor familiar, ele tira lá mil, dois mil, cinco mil litros por dia, então ele aumentou em muitas vezes a capacidade, a produtividade dele de gerar riquezas, riquezas que eu digo é ter o leite para distribuir para a população e ele ser melhor remunerado por isso, mas para isso ele tem que aprender tecnologias, ele tem que implantar, ele tem que ter todo o ambiente para fazer isso, então eu considero que o agronegócio é um exemplo muito claro de como uma pesquisa translacional ela funcionou muito bem, ela é orientada com o fim, então assim, a Embrapa, a gente vê esse exemplo, que ela modificou o país radicalmente com relação a riquezas, mas a gente também não vive só do agro, a gente tem outras áreas também que ela tem que ser o que? É atendida e a gente sente uma dependência externa muito grande com relação à saúde. Na área da saúde, também engloba animal, mas principalmente a saúde humana, foi visto que o professor da universidade, aí o próprio cara da Embrapa, se ele quiser desenvolver uma vacina, ele vai ter problemas na hora de escalonar, na hora de fazer teste clínico, então o professor lá da universidade que tem aquele anticorpo monoclonal do câncer, que ele consegue lá produzir no máximo uma miligrama e aquilo ele vai usar por muitos testes em animais ali, mas para ele produzir aquele anticorpo monoclonal numa quantidade e dentro das normas e qualidades de boas práticas de fabricação, para ele poder ter a liberação da Anvisa para fazer o teste clínico, ele precisa ter o que? Ser autorizado para produzir, para isso ele tem que ter uma infraestrutura intermediária, que é maior do que a universidade, ali naquele shaker, que a gente trabalha produzindo, mas também não pode ser grande igual aquele tanque de fermentação enorme na indústria de 2 mil litros, então no Brasil falta, está faltando instituições que tenham aquela produção intermediária, que sigam as normas para fazer aquele produto apto a ser testado clinicamente, para que aí sim ele seja registrado e posteriormente ele seja escalonado e possibilitado a produção industrial dele, então olha só, no meu laboratório eu vou trabalhar lá com 1 litro no máximo de meio de cultura, quando eu vou para essa fase intermediária que é o lote piloto, que é aquele lote de testes clínicos, é 250 litros, 200 litros, por quê? Eu tenho que fazer ali uma mudança de escala, eu tenho que produzir aquilo dentro das boas práticas de fabricação, que segue normas e é caro, porque tudo tem que seguir normas internacionais, então assim, talvez você vai ter que buscar uma tubulação lá na Rússia, porque é aquele tipo de inox que é permitido naquele determinado momento, estou dando um exemplo aqui exagerado, mas é quase que assim mesmo, porque aquela infraestrutura para validar o seu produto, ela é específica, certo? Sem isso, a Anvisa não vai liberar. Hoje, como que isso é feito? Você contrata uma empresa lá no exterior, normalmente Europa, para que essa empresa ela produza os seus lotes pilotos, sei lá, 5 mil doses do seu imunoterápico, 5 mil doses de vacina, por exemplo, para que aí sim você consiga a liberação para ir para um hospital e fazer os testes clínicos. E claro também, o teste clínico é caro por si só, não é barato, é a parte muito cara, porque você tem que ter ali todo um regramento, toda uma situação específica para fazer isso. Mas no Brasil, a gente não consegue produzir esse lote piloto, entendeu? Então, esse é a ponte que liga a universidade até a indústria, entendeu? Então, a indústria ela vai comprar algo da universidade se ela tem aquele produto validado, que aumenta a chance de comprovação se aquele produto já funciona na prática, já está validado num teste clínico. E teste clínico a gente sabe, tem pré-clínico, ensaios 1, 2, 3, 4. É uma etapa complexa, que você tem que olhar várias questões que poderia dar errado caso aquele produto não funcione. Então, aí que entra a minha... Atualmente, eu estou envolvido num projeto apoiado pela FAPESP, que é isso, é estar dentro de uma iniciativa que, no caso, quem lidera isso é a Unesp, lá em Botucatu, mas também a gente sabe que a Fiocruz está trabalhando com isso agora, o Butantan está trabalhando, tem algumas empresas privadas trabalhando, justamente, criando essas fábricas piloto, né? para justamente atender o quê? Para validar aquele produto da pesquisa, para que ele seja testado clinicamente e daí para frente para ele ir para o mercado fica bem mais fácil. Quando eu digo mercado, é população, é que aquele produto, ele seja, que haja transferência de tecnologia para a prática mesmo, para ele ser comercializado, tanto para a população como para o próprio SUS, né? e aí aquele produto que eu desenvolvo aqui, eu não preciso pagar nem mais royalties e nem mais patentes, porque ele vai ser produzido aqui e aí o produtor e quem desenvolver ele aqui, por exemplo, ele vai poder transferir aquilo para o SUS, por exemplo, isso é o ideal, é o que nós deveríamos fazer o quanto antes, justamente, para poder atender uma necessidade populacional. e eu não estou falando que a gente também não possa exportar aquilo que é o excedente daqui, mas essa cadeia, principalmente na área da saúde, ela ainda, ela é muito limitada, ela é muito limitada no nosso país. Então, essa ausência dessa infraestrutura intermediária, ela é o chamado vale da morte, justamente, porque tudo que precisa passar por ali não vai para frente. Por isso que a nossa pesquisa, ela tem até menor impacto, porque o nosso produto que a gente desenvolve lá na bancada, ele deixa de ser visto como funcionaria na parte clínica. E aí, isso, ele morre ali no vale da morte também, porque a pesquisa, se você for olhar, por exemplo, os grupos, não só pioneiros, como os grupos de referência internacional, eles conseguem fazer a publicação, gerar informação e gerar o produto patenteável. Eles fazem as duas coisas em paralelo. Ele está olhando a informação e está olhando o produto e vai gerar uma economia. Por isso que os Estados Unidos e outros países são ricos, porque eles conseguem fazer isso muito bem. Eles já levei muito tempo fazendo esse tipo de situação. Comparamos com o agronegócio. 30% do nosso PIB é porque nós conseguimos o quê? Produzir muito, produzir bem, com custo adequado e o excedente a gente exporta, trazendo dólares para o país. Na saúde já não existe isso. É um exemplo do que a gente precisa olhar sobre o ponto de vista macro. Mas o pesquisador, lá na bancada, a sua pesquisa básica, se ele descobre uma nova molécula, mas ele tem essa visão de que, olha, essa molécula é interessante, mas ela pode ter uma aplicação prática e também vou abrir essa linha para isso, ou fazer a colaboração necessária para que aquela molécula seja evoluída como um tratamento, por exemplo, isso é altamente desejável, porque essa interação, mesmo na pesquisa básica, ela pode gerar essas pesquisas que a gente chama de pesquisas disruptivas. São coisas assim. Tudo bem? Isso tudo bem. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta que é em relação a nossos pesquisadores, é uma impressão minha, eu queria saber se é verdade, que temos pesquisadores excelentes, temos a pesquisa, como o senhor falou, e é por isso também que a gente perde alguns pesquisadores renomados para o exterior, no caso, para desenvolver a pesquisa lá e conseguir chegar à finalização. E mais uma coisa, quando a gente fala de algumas pesquisas que são sanduíche, vai desenvolver, isso acontece de forma interativa com as instituições do exterior? Não sei se a gente se entende. Então, o Brasil, sim, ele tem como base colaborar com pesquisas no exterior. Então, aí eu faço uma crítica, uma observação que talvez é uma visão que eu vejo para mim muito clara. como a gente não tem a mesma agilidade de fazer essas movimentações, porque a gente, embora não seja, tem países mais burocráticos que a gente, como a Alemanha, por exemplo, tem mais burocracia do que a gente, só que eles já estão muito bem resolvidos contra a agilidade em resolver várias questões para que aquilo ocorra. o Brasil faz colaborações com outros países? Faz. Só que a minoria, não, 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 não existe, mas é muito menos comum nós sermos liderados por pesquisadores brasileiros. Normalmente, a gente colabora, ou traz uma tecnologia lá, que foi criada lá, e a gente pega aquela tecnologia aqui e ajuda a melhorar ela, como parceiro mesmo. Isso é comum fazer. a gente não fosse o que desenvolveu ela, mas mesmo assim, se eu estou junto com quem acabou de desenvolver algo novo lá, também faz parte da pesquisa, eu trazer, expandir aquilo aqui, levando em consideração várias facilidades que o pesquisador teria e tem no estrangeiro. Vou citar algumas, por exemplo, que eu já tive por lá. O pesquisador lá, por exemplo, ele tem algumas facilidades, como eu já falei, agilidade, o acesso ao recurso é maior, já existe uma estrutura mais consolidada na pesquisa, ela tem uma maior fluidez no que eu consigo ver. Ela consegue, por exemplo, conversar com mais áreas diferentes, porque é isso que dá um choque legal na pesquisa, ela ser multidisciplinar, conversar com várias áreas diferentes e ter essa agilidade, por quê? É onde 2 mais 2 é 5, não é 4. Então, quando você está conversando em diferentes áreas, fazendo coisas no qual colaborativas que vão se somando, ela se torna mais ágil. E isso eu acho que lá no país, no país de primeiro mundo, você tem mais facilidades para que isso ocorra. Isso já está mais consolidado do que aqui. então, lá tem mais, que eu vejo mais é essa essa malha, esse fluxo, ele existe com maior facilidade do que um país aqui que talvez ele se perde em coisas bestas. Por outro lado, os pesquisadores nacionais são excelentes, são pessoas que têm uma capacidade talvez até mais do que muitos de lá, porque aqui ele tem que ter uma criatividade maior também em muitas coisas. então assim, ele tem que dar um jeito de fazer algo que para ele se manter ativo e está ali, o que eu chamo é o pesquisador do primeiro mundo, ele está com um vento na cara. Nós aqui, no máximo, a gente está tentando pegar um pouco desse vento, porque nós temos mais problemas do que eles nessa área para resolver. Então a gente não consegue ter essa mesma agilidade, mas isso não quer dizer que a gente não possa estar junto com eles. por isso que a gente, quando tem projetos de agências de fomento, é muito importante a gente, é requisito, inclusive da FAPESP, ter colaborações com pessoas do exterior, claro, de instituições de referência, justamente para que a pesquisa tenha mais chance de dar certo, para que ela tenha maior, vamos dizer assim, intercâmbio de ideias para que meus alunos vão para lá e ele tenha um treinamento, tendo esse contexto diferencial, levar em consideração que tem instituições, universidades lá que tem centenas de anos. Olha só, o nosso sistema educacional, ele é novo, ele é recente. Então eu vou dar um exemplo, no Brasil, o Capitopril, ele foi desenvolvido na década de 50, por aí. nessa época o Brasil não pôde patentear o Capitopril porque aqui sequer tinha uma pós-graduação e eu nem vou dizer sistema de propriedade intelectual como tem o MPI hoje. Então aqui não tinha as ferramentas para você pegar aquela molécula e levar para o mercado. A partir daí é que teve um estímulo muito grande no sistema de pós-graduação que é gerenciado pela Capes. mas isso explica, por exemplo, por que a gente não tinha meios de produzir algo no mercado a partir de uma pesquisa. Hoje a gente melhorou muito a questão da publicação. A gente tem um impacto significativo, uma porcentagem significativa perante a comunidade mundial, mas temos que melhorar muito o nosso impacto. Nós temos um número muito bom, nós estamos melhorando o impacto e espera-se que o impacto das publicações seja melhor ainda. E aí, também, mais atrás está a questão da inovação. Agora, na inovação nós estamos perdendo feio ainda, porque a gente tem muitos problemas para resolver. Então, a gente melhorou muito mesmo após a pesquisa, mas a gente não melhorou ainda do que deveria com relação à inovação. E essas coisas têm que andar juntas, não tem como. Para você fazer uma pesquisa que ela tem um efeito direto na sociedade, elas têm que andar juntas, alguém tem que passar o bastão para alguém em determinado momento. É igual aquela corrida de alternância de atletas. Eles têm que, você tem que passar o bastão na hora certinha até chegar no final, até que todas as etapas sejam cumpridas. E a última etapa que tem que ser melhorada e que há uma força muito grande é o nosso ambiente ambiente de inovação. Esse ambiente representa o que eu te falei. Ele tem uma série de gargalos, são gargalos que são problemas de diferentes nuances, mas são gargalos que têm que ser melhorados para a gente poder fazer todas essas inter-relações, tanto nacional como nacional com externo e vice-versa. Então, o caminho do Brasil é esse, ele tem que resolver os problemas aqui com relação a isso, até para melhorar a nossa participação em todos os sentidos com a sociedade internacional. Nós temos um problema atual, grande, em relação às superbactérias, a resistência bacteriana. Sim. E se fala em vacina, se fala em várias frentes para a gente ver um novo antibiótico, cada antibiótico que surge já tem resistência, e ouvindo o senhor falar sobre essa falta de independência, hoje eu estava assistindo o BRCast, um evento que tem, um documento que foi padronizado em 2018, e ainda assim existem laboratórios que não seguem a legislação que está vigente de seguir a padronização desse modelo, que é o modelo do Elcaste europeu, em que a gente traduziu para o BRCast, fazendo algumas adaptações do Brasil, relacionadas ao Brasil. E aí você vê a dificuldade da adesão dos próprios profissionais em relação a um documento de legislação, que está vigente, e que favorece a padronização do antibiograma, que vai contribuir, vamos dizer assim, para a questão dos resultados de teste de sensibilidade, de uso de antibiótico correto, de você não usar aleatoriamente o antibiótico, tudo mais. Eu perguntaria, em relação a essa sociedade que tem o conhecimento também e não utiliza, e não utiliza e não segue, desacredita na nossa ciência, vamos dizer assim, no que a gente tem também. Eu entro em questões políticas quando eu falo isso, porque a gente não deve falar aqui em questões políticas, mas eu queria que o senhor desse para a gente um panorama em relação a isso, a essa dificuldade de uma implementação de um documento que é nosso e misturar-se um pouco isso nessa questão de resistência bacteriana das instituições, o que se espera, né? Diante disso, tudo que a gente está conversando aqui, o que o senhor acha que vai acontecer em relação à pesquisa nesse ramo? E se tem também a ver com o que a gente está conversando aqui, com a sua área, também, se não tiver, a gente deixa essa conversa para depois, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Então, o ponto é, resistência antinicrobiana é um problema, todo mundo sabe que são uma série de problemas aí, muita coisa para ser feita e poucas ferramentas disponíveis para ser feitas. E o que eu digo é, eu fico no meu aspecto técnico, o aspecto técnico é realmente, pessoal, o que é tradicionalmente feito nessa área é a busca de compostos químicos novos, e isso está muito limitado. A descoberta de compostos químicos novos está, assim, está muito menor do que o que está aparecendo de problemas. Então, quando vem essa questão toda resistência criada, tem diversas linhas sobre pesquisas que o pessoal tenta estimular, estimular mais coisas, e aí você tem que buscar ou quimicamente construídas ou na própria no nosso biodiversidade. Então, eu acho assim, o nosso problema é precisamos buscar investir mais na nossa biodiversidade, sobre o ponto de vista de achar componentes, por exemplo, que têm efeitos nesse sentido. Então, eu acho assim, falta, só nessa área, mas em muitas áreas, justamente, talvez, um foco maior nisso. Eu dizia foco. Foco seria biodiversidade, seria uma das opções para buscar respostas que, com certeza, na própria natureza, já existem. Então, assim, na minha opinião, talvez um foco maior nessa área seria o adequado. Só que, não só nisso, a resistência, por exemplo, você ter essas situações todas, você tem que ter o diagnóstico preventivo, você tem que ter vacinas para aquelas situações que possam gerar um risco grande, e terapias. tem uma série de terapias também que poderiam ser desenvolvidas análogas à terapia química. Então, assim, na verdade, são múltiplas ações, essa temática, eu já vi várias delas, várias situações, e a resposta só vai vir a longo prazo. Não adianta pensar em coisa a curto prazo, é a longo prazo. É claro que existe ações no curto prazo, aí entra a questão mesmo de legislação que se cumpre ou não cumpre, isso acho que vai de cada órgão, de cada situação negligencial, não. Eu não sou da área médica pra poder, médica eu digo diretamente envolvida com isso, mas aí entra na questão até que ponto eu vou punir alguém, mas se esse pessoal não tem alternativas pra resolver os problemas que eles estão passando, entende? porque realmente é um problema sério. Então, assim, eu acho que fica numa situação complicada porque o certo é atacar o problema de diferentes nuances, né? Você tem que ter diferentes nuances pra resolver um problema que é muito sério. E aí fica a minha observação, eu acho que o meu palpite é e a minha crítica no sentido construtivo, precisamos explorar mais a nossa biodiversidade, pra que ache soluções pra resolver esse tipo de problema. Aí, achei o problema, não adianta eu publicar ele, eu tenho que ir lá e criar todos os meios pra que ele chegue na farmácia, não adianta. Entendeu? Então, assim, esse pra mim é o caminho que eu vejo que eu trabalharia tranquilamente sabendo que eu tô indo num caminho que eu acredito ser o mais adequado, porque realmente tem que ter mais pesquisas nessa área e essa pesquisa tem que se tornar real, prática. É a observação que eu faço. Sim. A longo prazo. Não, perfeito. A longo prazo. É perfeito. O Brasil também é muito grande, tem uma questão de diferença socioeconômica, enfim, uma série de problemas que a gente não consegue também em algumas regiões mais carentes é chegar à informação de uma forma, quer dizer, o canal tem esse objetivo, né, de trazer vocês, né, competentes pra virem aqui e fazer essa comunicação justamente por conta de, muitas das vezes, não chegar à informação devida e com a informação correta, né, às pessoas das mais diversas áreas de regiões do Brasil, né, porque eu fico me perguntando, né, vendo o trabalho deles hoje de uma comissão, de um comitê do BRCast, fazendo uma apresentação, colocando tudo ali e ainda ter dados em relação a laboratórios que não assumem, né, o documento como uma, que é a legislação. E eu fico me perguntando, são pesquisadores que estavam ali, que fizeram todo esse trabalho e aquilo seria o melhor caminho, né, é o melhor caminho no caso, para o Brasil, não tem tanta autonomia, embora tenha, né, um comitê já brasileiro para responder sobre as nossas resistências bacterianas, não somente utilizar os dados do, da Europa, né, que agora é o documento que a gente segue, porque tem o CLSI que é americano, e aí você vê uma dificuldade também. então, assim, o senhor trazendo essa realidade da dificuldade da pesquisa, de tudo isso, mas também me veio, assim, a resistência nossa como povo, como profissional que está na ponta não devolver aos pesquisadores o que eles fazem, né, então, entra uma questão política aí, mas a gente também deixa um pouco, que eu acho que é através dessas discussões que a gente vai melhorando, né, o entendimento que a ciência é o caminho, né, como o senhor está colocando aqui, né, é o caminho e não só dentro das instituições, né, é o caminho para chegar como solução para a sociedade, né, como a gente tem exemplos aí, né, eu acho que bons exemplos, né, embora as dificuldades, né. Imagina o poder de uma vacina, quantos milhões de vidas ela salva? Sim. Então, é um exemplo, assim, bem fácil, né, se eu tenho uma doença que tem 10 milhões de acometidos anualmente, eu faço uma vacina, que aquilo reduz drasticamente, imagina o poder de uma de uma pesquisa dessa gerar um produto inovador na sociedade, então, eu penso por aí, assim vem a questão também da resistência, e tudo mais, mas uma questão é, temos uma realidade, de onde a gente veio, aonde a gente está, está se organizando na casa, do meu ponto de vista, né, tem uma série de regulamentações externas e internas também, porque em determinados momentos às vezes nem tem regulamentação, depois eu crio a regulamentação, depois como que eu vou fazer aplicar ela? Aí é todo um passo mesmo de amadurecimento, né, e aí depois disso, cria essas condições para poder que aquilo funcione, né, então, assim, o que eu acho que nós temos que fazer é cobrar, né, dentro das nossas responsabilidades, que esse fluxograma seja continuado, provocar mesmo, para que isso, ele gere o quê? Um avanço, né, e nós, pesquisadores, a gente tem essa opção de estar mostrando, olha, isso aqui está alto, isso aqui está acima do normal, isso aqui não está sendo cumprido, ah, como que eu vou informar que, como que eu vou mostrar que isso tem que ser cumprido, então, o papel nosso é mostrar mesmo o que está acontecendo, o que está bom, e principalmente o que não está bom, para aquilo que tome alguma medida, agora aquilo tem que ser apresentado, né, o papel da pesquisa é isso mesmo, é estar ali, todo dia fazendo aquele monitoramento, né, do que está acontecendo ao nosso redor, né, eu vejo dessa forma. Perfeito. A gente não tem nenhuma pergunta, eu olhei aqui, a gente bateu o tempo, o senhor quer comentar mais alguma coisa? Então, eu acho assim, né, só para, estou perfeito. Não, no geral mesmo, assim, essas conversas são saudáveis para poder gerar todo um, né, um olhar, né, para contribuir com um olhar diferente, para mostrar que está sendo feito trabalhos na área, para que o Brasil consiga ter mais autonomia nas nossas próprias para a resolução dos nossos próprios problemas, que seja o mais independente possível de decisões externas com relação a isso que a gente já comentou, e que tem sim, tem muita gente, né, que dedica a vida inteira para que aquilo avance. é um trabalho mesmo de longo prazo, mas o pesquisador ele é resiliente por natureza, então, essa área é muito resiliente, tem aqueles que estão ali educando, tem aqueles que estão na bancada, que estão orientando pesquisas, então, é um conjunto de fatores, tem os gestores, né, que para uma instituição funcionar, ele tem que estar, fazer a instituição funcionar, né, o próprio aluno que hoje, ele está na universidade amanhã, ele vai assumir o papel de pesquisa, tanto no instituto público, como numa empresa, ou montando a sua startup, né, acho que o aluno hoje, ele tem uma opção interessante, que é ele prestar um serviço numa área que talvez no estado não consiga fazer bem ou não quer fazer, e a empresa grande também não quer fazer, e ele está apto a correr um risco maior e quer ser mais independente, ele cria uma startup, né, durante a pós-graduação mesmo, então, assim, temos caminhos para resolver os problemas na sociedade, e nós, né, como estudantes, temos como ser remunerados de diferentes maneiras para fazer disso uma profissão, né, a gente tem que olhar aonde deu certo e aonde não deu certo, e escolher qual que é o caminho que a gente quer seguir, né, dificuldades vão ter sempre, dificuldade faz parte, mas eu te digo que nós temos que ser resilientes, né, porque é tudo e a longo prazo, e aí fica a mensagem, resiliência, que é o caminho, né, para que todo mundo, ele consiga avançar mais do que, do que uma coisa a curto prazo, não tem como mesmo, é, cada um de nós temos que trabalhar dessa forma, a minha mensagem assim que ficaria é essa, perfeito, me sinto honrada de estar conversando com o senhor aqui, é, por conta de ser um pesquisador, é, doutor Carlos, para o Deus, muito obrigada pela sua presença, agradeço também ao Instituto Adolfo Lutz mais uma vez por ter cedido a sua presença aqui conosco, agradeço a todos que estão aqui assistindo com a gente, o vigésimo, é, sexto, conversando no micromeio, encerra aqui, semana que vem nós vamos continuar, dar continuidade ao vigésimo sétimo com vários assuntos relacionados à microbiologia e diversas áreas, e quem quiser certificado dessa palestra de participação é só colocar no privado do Instagram o nome e o e-mail completo, o nome completo e o e-mail que a gente vai encaminhar em breve e a gente tem uma dinâmica, né, embora o senhor tenha feito uma finalização que o convidado encerra a live, né, então o senhor pode colocar uma mensagem ou dar um recado, enfim, telefone, e-mail o senhor desejar, e eu agradeço mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e eu queria pedir, né, aqui como é um canal aberto, tem várias pessoas assistindo a gente, que a valorização do pesquisador seja cada vez maior e que a gente tenha um cuidado, né, as políticas públicas, enfim, tenha um cuidado e um olhar mais crítico em relação à saúde, a gente precisa de investimentos, a gente precisa desses pesquisadores para devolver uma longevidade aí para a gente maior do que a gente tem, né, que a gente conquistou até hoje, né, de viver mais tempo por conta da ciência e que isso se permaneça, né, então, é necessário esse investimento e é necessário essa valorização dos, tanto os profissionais de saúde quanto os nossos pesquisadores. Como eu falei, eu me sinto muito honrada com a sua presença, doutor Carlos Prudence, e eu peço que o senhor, por gentileza, deixe uma mensagem final para a gente fechar a live. Obrigado, eu agradeço o convite, acho que é um espaço excelente, para a gente poder expor talvez aquilo que é necessário, né, passar uma mensagem e a mensagem que fica é exatamente essa resiliência e sabendo de onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente tem que ir, né, e para esse caminho que é longo, tem muita coisa para ser feita, mas também o melhor é que tem muitas oportunidades e a gente tem que aproveitar essas oportunidades, cada um poder tanto para quem está na área, né, pretende entrar na área e para quem está de fora que é da população, saber que tem muita gente trabalhando por isso. E normalmente essas pessoas são muito dedicadas, são pessoas, né, que são muito focadas no assunto, são pessoas que trabalham com muita dedicação, amor, fazem aquilo que gostam, não tem como não fazer, porque é uma área muito difícil, né, então, como é uma área muito difícil, realmente as pessoas, na sua maioria absoluta mesmo, fazem porque gostam e tem isso, né, muito interno mesmo. Mas, de forma, eu agradeço mesmo, parabéns pela live, parabéns pelo programa, pela iniciativa de forma geral e a gente precisa de iniciativas assim também, né, de forma que a gente melhore a divulgação científica, né, com pessoas da área, e a pessoas que vivem aquilo tudo, né, de forma prática, acho que todos saem ganhando. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a todos, gente, tchau, boa noite para todos vocês. Boa noite, doutor Carlos Prudentes, obrigada. Boa noite. Boa noite.